Ok, pessoal, olho no olho hoje, nós recebemos aqui com muito carinho o Padre Fernando Batista de Campos. Ele que é o paroco da paróquia Nossa Senhora da Piedade, aqui na cidade de Itapela. Padre, seja bem-vindo. Iniciando, gostaria que o senhor falasse da família do senhor, dos pais, em que cidade o senhor nasceu e um pouquinho da infância. Muito obrigado pela acolhida. Também quero acolher a todos aqueles que nos assistem por essa Web TV. Eu sou natural de Capão Bonito, nasci nessa cidade vizinha, cidade da Garoa, Capão Bonito, dos Ventos. Sou filho de lá, meus pais, minha mãe, viva ainda, mora lá. Sou o sétimo filho de uma família de nove irmãos. Uma família grande, uma família animada, uma família muito unida até hoje, entre os irmãos, já com os cunhados, as cunhadas, os sobrinhos. É uma benção, uma família abençoada, com suas dificuldades, de família grande, de diferenças. Apesar de sermos irmãos, somos diferentes, mas unidos. Graças a Deus. Padre, conta pra gente um pouco da infância. A infância que o senhor passou lá mesmo na cidade de Capão Bonito. A minha infância foi uma infância adequada, uma infância feliz, não é? Eu sempre falo que nenhuma pessoa fala que teve uma infância triste, mas minha infância foi uma infância feliz. Uma família grande, como disse, nove irmãos, eu sou o sétimo. Então, quando eu nasci, meu irmão mais velho já tinha 14. Praticamente uma criança meio que criada pelos irmãos, pelas irmãs mais velhas, meio até mimado, só tem dois abaixo de mim. Meu pai era barbeiro, trabalhava ali em casa mesmo. Minha mãe sempre trabalhou nos serviços gerais do Banco do Brasil, na parte da faxina. Então, ela ia de manhã, voltava só à tarde. Então, eu passei mais a minha infância ali com meu pai, porque o salão, a barbearia dele era ali em casa mesmo. Então, foi uma infância muito feliz. Com os meus irmãos, muita criança pra brincar, os meus irmãos mais novos, os meus primos. Nunca tivemos dificuldade nessa parte, nunca fui uma criança solitária, uma criança que sempre gostou muito de, desde que aprendeu a ler, a ler muito. Então, não era uma criança, brincava bastante, mas também lia bastante, gostava de ficar ali, olhando, observando as coisas. Foi uma infância abençoada, sofrida, uma família grande, não tinha tantas condições, o meu pai tinha um problema com o alcoolismo, era um alcoólatra, né, tanto que veio a falecer por causa disso, prematuramente, mas era uma pessoa maravilhosa. O alcoolismo é uma doença, e ele vivia essa doença mesmo, e de modo especial, os filhos sofrem muito com isso. É uma dificuldade muito grande, e toda vez que lembro do meu pai e rezo por ele, eu sempre peço que Deus livre as famílias mesmo do alcoolismo. Mas, graças a Deus, não cresci com grandes traumas por causa disso. Mesmo sendo alcoólatra, ele era um pai maravilhoso, atencioso, carinhoso, cuidava, e a minha mãe também, mais ali gerenciando a casa, mas também uma mãe muito amorosa e carinhosa. O senhor falava das brincadeiras, claro que não faltaram companhias, já que a família era grande, eram várias crianças. E que brincadeira que vocês faziam naquela época, o que ficou marcado nessa infância? Olha, nós fazíamos várias gincanas na nossa época, nós buscávamos fazer várias brincadeiras, apostávamos corridas, apostávamos várias coisas. Uma espécie de gincana entre os irmãos, entre os primos que moravam ali perto, as crianças da rua, corrida de carrinho de rolemã. Na verdade, o que fica mais marcado em mim mesmo é essa questão das gincanas. Nós formávamos grupos de brincadeiras e exercíamos ali. Eu, como era um pouquinho gordinho, sempre ficava por último. Não ficava sempre, mas às vezes por último, mas eu nunca fui de ligar. Tinha alguns que brigavam, tem aqueles que sempre querem ganhar. Eu aceitava a minha condição, o importante para mim era participar. Padre, conta pra gente o início dos estudos do senhor, onde o senhor fez o primário? Eu estudei na escola Padre Arlindo Vieira, uma escola estadual, em Capão Bonito, ali na Vila São Judas, onde minha mãe mora até hoje. Lá estudei de primeira à oitava série, do primeiro grau na época, depois passou para ensino fundamental. Ali fiz todos os meus estudos naquela escola maravilhosa. Tive a graça de ter o mesmo quadro de professores durante quase todos os anos, a mesma diretor, o mesmo diretor. Isso proporcionou uma boa educação, um bom empenho, porque os professores nos conheciam e viam a nossa evolução e nos ajudavam no aprendizado. Quando estava terminando a oitava série, aí já fui encaminhado para o seminário. Dessa época do início dos estudos, qual a professora ou professor que ficou marcado para sempre na vida de Padre Fernando? A professora principal que ficou marcada mesmo é a da primeira série, a dona Rose, ainda viva lá em Capão Bonito, Rosalie Balcevicius, mais conhecida como dona Rose, minha amiga até hoje, uma mãezona, quando falo alguma coisa ela ainda me corrige. Ela é, como digamos, como dizemos, a representante dos professores. Tive ótimos professores, como toda pessoa também tem aqueles professores que nós, mas foram bons professores, tive professores com quem não tive tanta afinidade, tanta ligação, mas reconheço que foram bons educadores. Mas a do coração que representa todos os bons professores que tive é a dona Rose, professora de primeira série. Padre Fernando, em relação aos estudos daquela época, pelo menos até a oitava série, gostaria que o senhor comentasse quais foram as mudanças principais que o senhor vê hoje em relação ao ensino que é aplicado, principalmente na rede pública de ensino no nosso país? Olha, é pouco tempo se nós formos analisar o processo histórico, porque tenho 32 anos, então isso 20 anos, 22 anos atrás seria pouco tempo, mas a mudança é enorme. Eu ainda peguei uma fase de respeito, de busca, de uma educação de base, onde nós éramos convidados à leitura, éramos convidados à vida cívica. Isso foi muito importante porque a disciplina é importante para a criança que está se formando, para o adolescente, ela ter alguns conceitos e algumas regras que irão nortear a vida toda dela, as ações, as atitudes, as palavras. Eu percebo essa diferença de hoje, não no preparo dos professores, pelo contrário, hoje os professores têm muitas condições pela rede pública de profissionalizar, em se estudar, pós-graduação, o próprio Estado, a própria Prefeitura proporciona isso, só que a precocidade da criança hoje, que com 10, 12 anos já quer ser jovem, e muitas vezes nós não conseguimos controlar isso, acaba atrapalhando. A criança aprende, mas ela cresce um pouco sem disciplina, e a disciplina é essencial em qualquer área da vida. Sem disciplina, a pessoa não vai conseguir se ajustar na sociedade. Padre Fernando, como surgiu a vocação sacerdotal na vida do Senhor? É uma pergunta que muitas pessoas querem, procuram saber quando tem um contato com o Padre. A vocação para nós é um chamado de Deus. Enquanto chamado de Deus, nós temos essa resposta. A origem da vocação é o próprio Deus que chama, que impulsiona, que convida a pessoa a dedicar-se de modo essencial ao serviço do Evangelho, à vida de Deus, ajudar o próximo a conhecer esse amor de Deus, como toda e qualquer vocação, não só a sacerdotal, mas a matrimonial, a vocação de vocês que trabalham no meio de comunicação. Se a pessoa não tem esse chamado, não tem esse dom que nós acreditamos vir de Deus, ele não será um bom profissional, não será um bom padre. Por isso, a origem está em Deus. Mas na minha vida, desde criança, eu tinha essa vontade em ser padre. É uma coisa interessante porque minha mãe é católica, mas a minha família não era uma família praticante na Igreja Católica. E eu ia muito sozinho, desde criança, seis anos, com a minha avó, com a vizinha, com o vizinho. Minha mãe não deixava ir sozinho, nem meu pai. Encontrava alguém que estava indo na igreja, lá em Capão Bonito, e ia junto e sempre nutria essa vontade comigo mesmo. E fui crescendo e fui percebendo que eu queria mesmo. E acabou que, quando eu estava na sétima série, eu comecei a fazer alguns encontros vocacionais. Mas, na minha cabeça, eu gostaria de ir para o seminário terminando o ensino médio. Mas circunstâncias históricas da época fizeram com que eu fosse mesmo. Terminei o ensino fundamental e já fui para Jacarezinho, no Paraná. Na época, a Diocese de Itapeva mandava os seus candidatos para Jacarezinho. E lá fiz o que nós chamamos na igreja de seminário menor. Quase não existe mais hoje. O seminário menor é o ensino médio. É onde aqueles que buscam ser padres vão fazer o seu ensino médio. Antes dos estudos propriamente ditos, da faculdade. E fiquei três anos nesse seminário. Seminário menor Nossa Senhora da Assunção, de Jacarezinho, no Paraná. Então, foi o início da minha vocação. Na verdade, quando a pessoa vai para o seminário, não significa que ela já tem certeza de que ela vai ser padre. Não é? Por isso que seminário significa sementeira. A gente vai para observar, para analisar. Na verdade, eu fui ter uma consciência do que era a vida sacerdotal, do que é buscar o sacerdócio, nesses três anos mesmo, no seminário menor. Ali eu tive uma maior consciência. E ali, com a graça de Deus e com a minha vontade, né? Deus não precisa, mas Ele quer que nós utilizemos a nossa vontade. E eu falei, não, eu quero. Eu vou tentar, eu vou caminhar. Mas sempre com muita liberdade. Sempre com muita liberdade. Padre, decidido ir para o seminário, como a família reagiu? Tua mãe, teus irmãos, como é que foi esse apoio ou não? Olha, como disse, eles não eram de participar. Mas quando desejei, demonstrei o desejo a eles. Mas é o que você quer? É isso mesmo? Eles sempre me apoiaram da maneira deles. Minha mãe, mas você quer ir? Vai morar longe? O meu pai não queria, era mais apegado, não queria, mas também respeitou, apesar de eu ser muito jovem. Eu tinha apenas 14 para 15 anos quando fui para o seminário em Jacarezinho. Apesar disso, eles apoiaram. Na medida do possível, é claro. Não bateram palma, não incentivaram, mas do jeito deles foram tentando respeitar o meu desejo e a minha liberdade. Em relação aos estudos superiores, aonde o senhor foi estudado? Terminado o seminário menor, em Jacarezinho, separadamente, tem um outro seminário chamado Seminário Maior Divino Mestre, onde os candidatos fazem a faculdade de Filosofia, moram no seminário e tem a faculdade ligada a esse seminário do Estado lá. Terminando o seminário menor, faz o que todo jovem tem que fazer, o vestibulare, e começa a fazer a faculdade de Filosofia Pura, que é uma licenciatura de 3 anos, também estudada por mim, lá em Jacarezinho. Esse período já é mais específico do estudo mesmo. E a formação na vida comunitária, o relacionamento, os estudos mais próprios da igreja, ficam mais firmes. Então, cada vez vai ficando mais sólido aquilo que a pessoa busca. Por isso que é no seminário maior, na Filosofia principalmente, que as pessoas que percebem, opa, não dá, não é, não é isso, o meu caminho, ela tem uma base humana e cristã, e ela vai buscar outro caminho. Então, eu fiz a Filosofia em Jacarezinho. Somando o Jacarezinho, eu fiquei 6 anos. Tenho grandes amigos lá, muitas pessoas, alguns padres, outros já em outras profissões, mas pessoas que levam o amor de Deus, essa identidade cristã que nós vivemos de maneira muito forte no seminário. E continuando, terminamos a Filosofia, fomos encaminhados para Londrina, também no Paraná. Hoje, a nossa diocese encaminha todos os seus candidatos a Sorocaba. Na época que entrei, era Londrina, Jacarezinho e Londrina. Em Londrina, fui fazer a faculdade de Teologia, são 4 anos, um bacharelado. Aí sim, um estudo propriamente teológico, da palavra de Deus, da doutrina da igreja, das verdades acerca da nossa fé. Esses 4 anos sim, mais profundos, e além da faculdade, temos todas as regras que existem numa comunidade, numa casa de formação, a vida comunitária, humana afetiva, a vida de trabalho, a intelectual, tudo é ligado. O candidato é muito bem acompanhado psicologicamente, fonaudiologia, tudo para ajudar aquele que pretende ser padre a exercer bem a sua função. Porque o padre também é um comunicador. E se não souber se comunicar, a palavra de Deus não vai ser tão eficaz. Deus que age, é o Espírito que conduz. Mas o padre se coloca como instrumento, e enquanto instrumento, ele tem que se preparar de maneira plena, completa, para que a eficácia do anúncio aconteça. Com certeza, a data mais esperada na vida do senhor, dos familiares também, foi a ordenação sacerdotal. Gostaria que o senhor falasse um pouco em que data o senhor foi ordenado, e como o senhor reagiu nesse momento da ordenação? Olha, realmente, é uma data muito especial. Acredito que como um casamento para as pessoas que buscam matrimônio, para os casais apaixonados, é o cume, não é? Só que todo padre, antes de ser ordenado, de receber o sacramento da ordem, ele também é ordenado padre. O sacramento da ordem, na igreja, é constituído em três graus. Um só sacramento, três graus. O primeiro grau é o do diaconato. Antes de ser padre, terminado todos os estudos, e também de acordo com o nosso bispo, o bispo de cada diocese, nosso bispo aqui, Dom José, o candidato tem que terminar, fazer um longo estágio para ser ordenado. Algumas dioceses, o bispo terminou os estudos, ele já ordena, diácono. Então depende muito do bispo. Nosso bispo, ele dá esse longo estágio. Além de, eu fiquei dez anos estudando, como vocês ouviram, depois fiquei mais dois anos e meio fazendo estágio. ordenei-me diácono no dia 29 de outubro de 2005 e padre no dia 29 de julho de 2006. O grande dia, a grande data, onde entreguei a minha vida, através do sacramento da ordem, à igreja e ao serviço do evangelho. E a ordenação do senhor ocorreu na cidade natal? Foi em Capão Bonito. As duas ordenações, na paróquia São Paulo Apóstolo, na avenida ali, naquela primeira avenida de Capão Bonito, as duas ordenações aconteceram lá, de diácono e a de padre. Graças a Deus, como sempre, em Capão Bonito, estava um dia frio, gostoso, então ficou muito agradável o dia. Muitas pessoas, um dia feliz. Um dia onde entreguei a minha vida mesmo à igreja. O bispo que fez, é o nosso bispo até agora. E muitas pessoas, muitos padres, uma alegria para a igreja mesmo. Após a ordenação, o senhor já veio direto para Itapeva, ou o senhor foi trabalhar em outra paróquia no início da vida como sacerdote? Logo ordenado. Fiquei festejando ali uns 15 dias em Capão Bonito, rezando missas, na comunidade onde participava, celebrando a alegria, porque é importante celebrar o cristão, ele tem que viver essa alegria do senhor, essa alegria de estar a serviço. E o nosso bispo, ele é bem cauteloso, um tanto quanto moroso nessa parte, então ele não coloca um padre diretamente, recém-ordenado, sozinho numa paróquia. Aí fui encaminhado para Apiaí. Fiquei em Apiaí durante cinco meses. Esses primeiros cinco meses de vida sacerdotal, em Apiaí, uma cidade maravilhosa, Monsenhor Oscar, que hoje tem 94 anos, com uma sabedoria, um homem maravilhoso, pessoas maravilhosas, ajudando um outro padre, e fui a Capão Bonito, dei por um problema, que o bispo pediu que eu ficasse lá por três meses, daí sim, vim para Itapeva, de Capão Bonito, ajudando nas duas paróquias ali, os outros padres, fui encaminhado para substituir, entre aspas, ao padre Nazareno, que já estava há 30 anos ali na paróquia, Nossa Senhora da Piedade, ainda está, não mais diretamente à frente da paróquia, mas ali junto, rezando as missas, ajudando um grande companheiro, o padre Nazareno, que foi quem construiu toda aquela paróquia, eu falo que ele plantou, muita coisa cresceu, e eu continuo fazendo crescer, e também planto aquilo que é próprio de cada pessoa, destruir o que o outro plantou, jamais, sempre conservar e plantar coisas novas, é o melhor caminho. O senhor é um padre que não está ligado a uma ordem religiosa, se eu puder falar um pouco sobre isso? Ah, sim. Dentro da igreja, nós temos variadas ordens religiosas, o que são ordens religiosas? São grupos de padres, irmãos, ligados a um carisma, por exemplo, temos os franciscanos, são padres ligados ao carisma de São Francisco, temos os padres camilianos, são os padres ligados à saúde, geralmente são padres, além de padres, enfermeiros, médicos, ligados ao carisma desse fundador, São Camilo de Leles, inúmeras ordens e congregações, mas também existe o padre diocesano, conhecido também como padre secular, é um padre que não está ligado a um carisma, é um padre que está ligado à diocese, à autoridade do bispo e àquele território chamado de diocese, que compõe várias cidades, as dioceses variam de tamanho, o padre diocesano é padre, não tem diferença entre um padre religioso e um diocesano, é que eu não estou ligado a um carisma e a uma congregação, estou ligado à diocese e à pessoa do bispo diocesano, não só aquele que me ordenou, mas os seus sucessores também. Agora em relação, padre, ao tema que é sempre polêmico na igreja, principalmente para os leigos entenderem, em relação ao celibato, qual o comentário pessoal do senhor? Olha, o celibato deve ser encarado como um dom de Deus, algo que devemos entregar a Deus como um sacrifício, a palavra sacrifício não pode ser vista de maneira errada, mas sacrifício vem de sacro, tornar santo, então o padre é convidado pela igreja a livremente doar a sua vida total ao serviço do evangelho, isso significa não contrair o matrimônio, não viver a vocação do matrimônio, porque o matrimônio é uma vocação, é um sacramento, não que a igreja despreze o casamento, pelo contrário, ela dignifica, mas o padre é convidado, é uma regra eclesiástica, é uma regra da igreja, muita gente fala, mas está na Bíblia, os apóstolos casavam, é uma regra da igreja, de um período histórico da igreja, que um dia pode vir a mudar, não que o celibato não existirá mais, por quê? Porque o celibato é um dom, não só o padre, existem pessoas que não se casam, livremente não quiseram casar-se, e entregam a vida ao serviço do evangelho, a evangelização, não só na igreja católica, como nas outras comunidades, por isso o celibato deve ser encarado como um dom, um serviço, é claro que não é tão fácil, muitas pessoas ligam assim, e acham, Ademir, que o padre é celibatário, ele não tem desejos, ele não tem afetividade, e o celibato, ele não suprime a sexualidade, que é dom de Deus, que é própria de cada ser humano, mas o padre, a pessoa que se decide consagrar a Deus, ela direciona esta sexualidade, ela sublima esta sexualidade, para que ela, no máximo, possa ajudar no anúncio da palavra do Senhor, por isso que é polêmico, porque muita gente não enxerga o ser humano, vem casar sem ter uma vida, nem tanto, eles não ligam tanto para o casamento, é mais a questão do sexo, que é importante, e é lindo dentro do matrimônio, mas o homem não é só isso, e o padre não foge da sua sexualidade, dos seus desejos, ele equilibra, isso cada pessoa é convidado, um homem que é casado, ele é convidado a equilibrar a sua sexualidade, dentro do matrimônio, não porque ele é casado, que ele não vai ter desejos, sentimentos, vai ter sido chamado a atenção por outras mulheres, então ele é chamado a ter o equilíbrio, então dentro do matrimônio, a pessoa também é chamada a ter equilíbrio na sua vida sexual, na sua sexualidade, é melhor que não é só sexo, é todo um conjunto, e o padre vive isso de maneira mais íntima, ligada a nosso Senhor Jesus Cristo, a São Paulo também, que não casou ele, que na palavra de Deus fala, aqueles que é melhor não casar, para servir melhor a Deus, não que quem casa não serve, mas são questões de vocação, de dom de Deus, que o padre deve aceitar livremente. Gostaria de saber a opinião do senhor, em relação ao ecumenismo. O ecumenismo é uma ordem de nosso Senhor Jesus Cristo, digamos assim, ele diz no Evangelho de São João, que todos sejam um, como Deus é um, por isso o ecumenismo, ele deve ser visto como essa unidade dos cristãos, não é uma unicidade, não é criar uma só igreja, suprimir, porque o ser humano é competitivo, a igreja é do Senhor, mas somos nós que estamos ali, nesta igreja, enquanto pessoas humanas, muitas vezes nós colocamos as nossas dificuldades. O ecumenismo, então, é essa mentalidade que nos leva, que leva todos os cristãos a buscar a unidade na pessoa de Jesus, cada um na sua igreja, com a sua doutrina, com a sua especificidade, mas respeitando a todos os cristãos. Quando isso acontecer, o Evangelho, com certeza, vai ser anunciado de maneira eficaz. O ecumenismo, então, é isso, essa unidade, esse diálogo entre os cristãos. Isso envergonha, pelo menos eu, Fernando, principalmente, muitas vezes, em Tapeva, várias igrejas, todas cristãs, todas ligadas a Jesus, ao Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, à ressurreição do Senhor, e muitas vezes parece que somos rivais. Eu procuro evitar muito isso, porque, em Cristo, nós somos convidados a ser um, um só coração, uma só alma, como diz o livro dos Atos dos Apóstolos. Por isso, o ecumenismo, para mim, é a solução de todos os problemas religiosos, sociais, que nossa sociedade precisa. Os cristãos precisam demonstrar essa unidade, para que consigamos chegar a todas as pessoas. Padre Fernando, os fiéis itapevenses, os católicos, são fervorosos? Eles procuram estar participando em suas comunidades? Olha, acredito que sim. Eu fico mais ligado à paróquia Nossa Senhora da Piedade, que é enorme, compreende tantos grandes bairros aqui da cidade, mas é um povo fervoroso, é uma paróquia maravilhosa, na piedade, é um povo que assume, é um povo que estuda, todos os estudos que o padre propõe, eles correm atrás, com todas as dificuldades pertinentes ao ser humano que temos em toda e qualquer profissão religiosa. Mas é um povo fervoroso. Eu posso dizer, de modo específico, a paróquia onde estou no momento, graças a Deus, é um povo que busca crescer e caminhar. Mas como o próprio Senhor disse, o joio e o trigo crescem juntos. Não cabe ao padre ou ao líder religioso colher, a colheita é do Senhor. Nós só cuidamos daquilo que é de Deus. Padre Fernando, nosso tempo já está se esgotando, agradecemos imensamente a presença do Senhor aqui, no olho no olho. Eu gostaria que o Senhor deixasse, então, uma mensagem aos nossos internautas que estão aí assistindo ao nosso programa. A minha mensagem é de que Jesus é o nosso Senhor e é Ele que devemos buscar, nos fundamentando na palavra de Deus, que nós busquemos ser pessoas fortes e sólidas na nossa igreja, na igreja católica que eu participo, você que participa de outra igreja, que você seja firme, que você procure conhecer e valorizar o amor de Deus, porque amando a Deus, nós conseguiremos amar a nós mesmos, e quem ama a Deus, tem amor próprio, conseguirá também amar as outras pessoas. A minha mensagem é esta, que busquemos um encontro pessoal com a pessoa de Jesus. Quem conhece, quem vê Jesus, vai fazer o que Ele pede a todos nós. Eu sempre coloco um assunto pessoal que está dentro de mim, assim, né, nunca se envergonhe de sua fé. Acho que o mais importante é isso. Padre Fernando, mais uma vez, muito obrigado, obrigado a você, internauta, que nos assiste, e até o próximo olho no olho. e até o próximo